Acessórios. Os acessórios têm o poder de transformar aquele look básico, sem graça, comum, num look incrível, extraordinário. E você sabe como fazer isso? Pois bem, eu vou te ensinar como num passo a passo muito tranquilo e legal. Porque moda é pra ser gostoso, é pra ser divertido, é pra ser legal. Então, vamos lá. Bom, meus amores, eu sou a Renones, consultora de imagem e estilo, personal stylist da vida real. Trabalho com looks da vida real. E, além disso, especialista em desenvolvimento pessoal. E hoje eu tô aqui pra falar sobre como transformar os nossos looks em looks incríveis, em looks interessantes. E pra isso, eu separei cinco tipos de acessórios diferentes que transformam o look. Inclusive, são os acessórios que eu mais recomendo pras minhas clientes, ok? Bom, mas nem tudo são flores quando falamos em acessórios. Muitas clientes, muitas amigas, muitas de vocês aqui, quando eu comento sobre o acessório, sobre a importância, logo fala. Minha vida é uma correria, não dá tempo de pensar no acessório. Por isso que eu tô aqui hoje pra trazer as dicas da vida real. Você vai ver que vai funcionar, ok? Bom, outro ponto importante é que pra você usar mais os seus acessórios, você tem que deixá-los organizados e de uma forma prática. Eu, por exemplo, tenho uma gaveta que fica super fácil de encontrar. Então, os que eu tô mais usando, eu deixo nesses potinhos organizadinhos aqui por cima. Lenço também, dependendo da época do ano. Tem época que eu uso lenço mais colorido, mais fininho. Tem época que eu uso lenço mais de inverno. E aí eu vou trocando as gavetas. O negócio é deixar de fácil acesso. Se não, não tem mágica, né? Ninguém vai lembrar de pegar o acessório que tá na última gaveta, na terceira caixinha, dentro de cinco saquinhos. Não, não dá. Tem que facilitar. E aí que vem a dica mais legal de todas, importantíssima, que é a seguinte. Tanto com as minhas clientes, quanto nos meus looks no dia a dia, eu uso e trabalho muito com acessórios que eu possa repetir várias vezes. Então, por exemplo, esse lenço, gente, ele é super antigo e eu sempre uso. Toda vez que eu vou viajar, ele tá comigo. É uma peça que eu repito muito. O bacana é você sempre escolher acessórios que você possa repetir. Você pode usar sempre o mesmo brinco, sempre o mesmo colar. Vira até uma marca registrada. Então, não tenha medo disso, combinado? Bom, e agora que nós já vamos colocar a mão na massa, eu já vou trazer os exemplos pra explicar sobre os acessórios. É o seguinte. Eu quero que vocês observem as camadas. Por exemplo, quando eu fui me arrumar pra fazer o vídeo pra vocês, o que eu fiz? Eu coloquei uma blusinha básica, uma cor super básica, off-white. Eu queria colocar o meu lenço e os colares. Eu adoro o mix de lenço com colar, adoro. Mas olha como muda, né? Fica muito mais sem graça. Observa quantas camadas tem os looks que vocês gostam, que interessam, que agrada aos seus olhos. Isso, inclusive, eu ensino no curso que eu dou, o estilo com essência. Se você ainda não se inscreveu, aproveita que estamos com vagas abertas. Lá eu ensino o Reconstruindo Look, onde a gente analisa pedaço a pedaço do look e entende como compor a combinação perfeita. Eu faço tanto na aula ao vivo com as alunas, com as clientes, quanto no gravado. Então, vem participar que você vai aprender e vai amar. Outra coisa que eu preciso que vocês prestem atenção é no que mais chama atenção no look, o que mais agrada. Por quê? Estilo é repetição. Eu, por exemplo, me encanto quando eu vejo colares, né? Certos colares em looks, pérolas. Meu olhar vai pra aquele lugar. Então, se você reparar, os looks que eu mais gosto tem como repetição isso. Assim como o high-low, algumas características. Então, para pra reparar se os looks que você mais gosta, mesmo quando você usa ou quando você vê alguém usando, vê alguém na rede social usando, o que que tem nesse look que te chama atenção? Se for alguma coisa nesse sentido, né, de um acessório que se repete, é hora de você começar a reproduzir, usar também. Tão legal desenvolver essa percepção, mas vem comigo que a gente vai entender isso na prática. Então, bora pro primeiro, que é o meu favorito, que de todos os acessórios, é o primeiro que eu olho pra ver se faz sentido ou não no meu look, que é o cinto. Gente, cinto é um objeto, um acessório que transforma o look. Ele que pode fazer, às vezes, de um adorno, um acessório, ele é importantíssimo no acabamento do look. O cinto, ele tem o poder de criar um formato no corpo. Então, pra quem gosta de criar uma cintura, de alongar a perna, de usar os truques de estilo a seu favor, com os seus objetivos, vai ter no cinto um grande aliado. Mas é claro que nem todo mundo gosta de cintura marcada, muitas pessoas não gostam de colocar por cima de um vestido, de um blazer, tá tudo bem. Quem gosta, pega as dicas. Quem não gosta de jeito nenhum, espera que a gente já vai pra mais uma dica. Quem tem dúvida, escuta e testa. Porque eu achava que eu nunca ia conseguir usar. Quando eu comecei a experimentar o cinto, gente, de uns anos pra cá, virou meu melhor amigo de estilo. Vocês vão entender, eu vou mostrar os looks que me inspiram e o porquê eles são tão incríveis. Bom, a primeira coisa que no meu armário faz muita diferença com o cinto, é poder acinturar roupas largas. Então, eu tenho muitos vestidos larguinhos, muitas peças que são meio soltas, meio largadas, macacão. E quando eu coloco o cinto, muda tudo. Eu vou começar aqui com esse look da Carrie, que é um look super antigo, que eu amo, tá? Por quê? Porque ela usou o cinto pra trazer um peso ao look. Eu adoro pegar vestido de verão, vestido mais leve, vestido de flor, e colocar cinto mais pesado, principalmente preto. Aqui ela ainda tem essas taxas grandes, né? Pode ser com taxa menor, pode ser uma fivela mais pesada. Olha como fica lindo. Assim, vira outro look. Então, você passa a ter pelo menos dois vestidos diferentes na mesma peça, né? Aqui, o vestido dela sem nada, ainda mais com pérola, estaria super delicado. Ela poderia estar com uma sandália mais fininha, uma sapatilha, uma rasteira, né? Um escarpão dourado, ia ficar chiquérrimo. Olha aqui como trouxe um peso esse cinto, olha como mudou tudo. E ainda trouxe esse formato ao corpo, certo? No mesmo sentido, eu trouxe esse look da Tássia, que tem um truque de estilo que eu uso muito no meu dia a dia. Que é pegar um vestido comum, convencional, às vezes até mais romântico, mais delicado, e colocar um cinto pesado, com uma bota, um sapato, um tênis, um coturno mais pesado. A bolsa também, aquela trouxe também a jaqueta de couro, poderia ser um blazer, poderia estar sem nada. Mas olha como ela transformou, né, esse look, essa estética super delicada do vestido rendado branco, numa peça urbana, moderna. Quem gosta do dramático urbano, aliás, você já viu o vídeo que eu explico o estilo moderno e dramático urbano? Vou deixar aqui pra você assistir. Aqui, ela usou exatamente pra isso. Então, novamente, é uma super forma de usar de maneiras diferentes aquele vestido mais clássico, mais delicado. Às vezes, um vestido de festa, que você usou num evento, que você não sabe como usar no dia a dia. Coloca um cinto, traga o peso de alguns acessórios. Vai mudar tudo. Já nesse look, a característica é outra. Aqui, ela já tem alguns itens mais pesados, né? Ela tá nesse off-white, com preto, que eu amo. Ela trouxe o cinto pra dar esse peso novamente. Olha que ele tem um acabamento mais pesado. E ela também criou uma cintura, né? A saia poderia estar ali, mas não tão certinha. Talvez até meio dançando. É uma saia mais ajustada, mas a gente não sabe como era a cintura. Ela tem o passador e tal. Então, muitas vezes, o cinto, ele também coloca a roupa no lugar, né? É uma das principais funções do cinto. E olha como ficou bonito esse acabamento, né? O gosto dessa divisão que cria. E ela marcou bem, mostrando onde é a cintura e alongando a quantidade de pernas, né? O cinto também é muito legal pra isso. Aqui, gente, é um artifício que eu sou apaixonada. Que é, ou no macacão, ou no vestido mais larguinho, criar essa cintura no lugar certo. Não precisa ser um cinto super apertado, nem nada. Mas olha como ficou bonito. Eu gosto muito, eu uso muito. Nos meus looks, quem me segue no Instagram, quem não segue, já vou deixar aqui pra vocês seguirem, né? Lá eu posto muitos looks e vocês vão ver como eu uso muito cinto. Eu repito sempre, eu tenho poucos, mas eu uso, assim, praticamente em todos os meus looks, tem um cinto por ali. Já nesses looks, eu quis trazer um truque de estilo que é bem legal, que é usar o cinto na mesma cor da calça. Nesses três casos aqui, a cor é exatamente a mesma, mas não precisaria. Poderia ser uma calça marrom com um cinto caramelo, vice-versa, uma cor mais próxima, tá? Que não gera um corte tão forte, que fica ali aproximado. O que acontece? Se você tem a calça, ainda mais com a cintura alta, com o cinto, você vai ganhar a sensação de perna. Olha como, né, dá a sensação que a perna dela está mais alongada, tá? Se você quer dar a sensação de corpo, do corpo mais alongado, o que você vai fazer? Você vai colocar o cinto da mesma cor da blusa. Pode ser até por cima da calça, pode ser até no passador. Mas quando a cor do cinto está mais próxima, a cor da blusa, dá a sensação do corpo mais alongado. Isso funciona, tá? É uma sensação visual, mas que funciona muito bem. Pode testar. Bom, aqui ela criou, né, a cintura um pouquinho mais baixa. Olha só como o corpo dela ficou mais alongado, como eu falei pra vocês. Ela usou uma das cores que eu sou mais apaixonada em cinto, que é esse whisky, né? Essa cor meio whisky. Eu acho essa cor elegantérrima, chique, traz uma sofisticação. Sendo que os cintos mais grossos, eles sempre vão trazer um peso maior. Ele traz aquela coisa mais dura, mais rígida. E os cintos mais finos sempre trazem uma sofisticação, um clássico. Ele traz uma coisa mais elegante ao look. Óbvio que o acabamento também vai contar. Então, aqui, por exemplo, olha que delicadeza esse cinto, né? Esse marrom mais claro, esse avelã que está usando muito, que eu acho lindo também. Super delicadinho. Olha que look lindo. E olha como a perna dela ficou alongada, né? Bom, já aqui uma estética que, olha, me encanta. Que é pegar uma peça mais larga, como esse blazer oversized, e colocar o cinto por cima. Você vê que ela nem ajustou super a cintura, nem nada. É um cinto de corrente, que também é um dos meus amores. É um clássico, né? Chanel, que várias marcas já replicaram. Tem, inclusive, em lojas bem mais baratas, acessíveis. Mas, olha só, mesma coisa aqui. Esse vestido que tem cara de camisola, mais soltinho e tal, com o acabamento no cinto e a bota pesada. Gente, amo tudo isso. Quero saber, você gosta? Bom, e se me perguntarem pra essa época do ano, qual cinto eu recomendo, esse tom, essa cor, nesse cinto mais fininho, não tão grosso, é uma peça que funciona muito e vai bem com tudo. É a peça que eu mais tenho recomendado pras minhas clientes. E aí, sobre os cintos, você gostou? Bom, como eu falei, uma das coisas que eu mais amo na moda, então eu sou até suspeita pra falar, e eu quero saber a sua opinião sobre os cintos. Gostou? Tá inscrita no canal? Vamos fazer esse canal crescer? Começar o ano aí com o pé direito? Então eu conto com vocês. Se não tá inscrito, clica lá. É de graça, se inscreva. Compartilha com a sua amiga e já deixa aquele like. Comenta aqui também. Tudo isso é muito importante pra que o YouTube entenda que você gosta do meu conteúdo, entregue mais e que eu possa crescer junto com vocês. Vai lá, clica agora. Bom, agora eu quero saber quais os acessórios ou adornos que não podem faltar no seu look, que pra você fazem toda a diferença, transformam o look e você não fica sem. Agora eu quero saber de você. Você me conta aqui, comenta aqui quais você realmente usa, qual você quer usar mais. E aí eu posso trazer até como organizar isso no seu armário, no seu dia a dia, pra você realmente colocar e se sentir linda, elevar sua autoestima e criar looks fantásticos no seu dia a dia. Ah, repetindo? Muito. Porque coisa boa é pra ser repetida. E acessórios, adornos, estão aí pra isso, pra você usar muito. Beijo, meus amores. Até a próxima. Tchau, tchau.